Você curte skins CS e quer dar uma renovada aí no seu inventário? Chega aqui no Keydrop que é o melhor site pra isso. E você consegue abrir caixas de skins CS e pegar o seu lucro. Caso não venha, você ainda tem a chance de recuperar lá no upgrade. Eles também tem um sistema da área do ouro que você consegue ganhar ouro de graça e depois trocar por skins também. Se você quiser ganhar ainda mais, no comentário fixado tem o meu link, CSR é o cupom, 5% de bônus e ainda vocês concorrem ao sorteio de uma faca. Só ir também no comentário fixado e preencher o formulário. Boa sorte! Bora pessoal! Mais um episódio aí, mais um episódio aí da série Upando e Ensinando. Vamos que vamos, estamos a K1. Na última, jogamos uma Dust2, a gente tinha acabado de upar K. Por isso a gente não conseguiu a K2. Talvez nessa, com muita sorte, a gente pega o AK2. Mas é difícil. Bora, já deixa o seu like. Vai passar algumas dicas pra vocês. Meu time atropelou, viu, no pistol. O Inferninho é um mapa que é muito coletivo. É mais difícil você... carregar sozinho. É um mapa difícil pra carregar. Então vai ser um pouco mais desafiador pra mim. 84, caralho. Temos que tomar cuidado com o HE meio e banana todos os rounds. E eu curto muito deixar uma granada meio de TR. Isso faz com que iniba o pique de Alp de CTs, o avanço. Rulou aqui pro cantinho. Já avancei. Eu quero pegar aqui, ô. Não vou ficar perdendo muito tempo, não. É que tem que ver, rapaziada. Entre A. Tem mais de B, tem mais de B. Que preguiça desse cara, velho. Que preguiça, irmão. Só morte estranha, mano. Todas, todas. Todas que eu morri. Foi um jeito... Zoado, velho. Morri de lado, uma smokando. A outra agora eu peguei o pé. A outra foi um varado. Vem de frente. Vem de frente, filho. Bora. Agora sim. Xuxa é seu. Ok? Tem biblioteca 1 e outro vim no meio. Nada. Basta por cima pra ganhar o pique. Menos 72. 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 Ah, C4 Chegou? Chegando Não smoke a base, tá? Calma aí, calma aí, espera pra passar, senão vai morrer Calma Que frase Já escutei o cara lá, deixei o me smoke pra Deixar uma pulga atrás da orelha Provavelmente ele vai passar 3D Não tem porque ele ter a minha informação ali Agora eu planto Jogo só na informaçãozinha Posso até fazer o primeiro contato aqui Não é necessário, mas Eu vou tentar Provavelmente Não dê muito mais tempo pra ele Vai ficar aqui só no clique dele As costas não vêm mais, que não dá tempo Primeiro é fake Safe Travar meio novamente Eles não estão aparecendo meio Vamos ver se agora pode ser um rush meio até com HE Cuidado Rush meio Peguei Já vou olhar a banana Banana meu parceiro passou Deixei a C4 e já vou matar o cara aqui em cima A chance de ter rushado em cima aqui é muito grande Boa cara Ai, campanário me fodeu Quis adiantar pra não deixar eles guardarem Mas tá bom, tá bom 7-4, tenho dinheiro Não tem problema nenhum E é bom que eu jogo o de AK Vou tentar acelerar um pouco Eles guardaram Fazer H.E.M.I. Aproveitar esse meu respawn Eu sei disso de ajudar Só que essa conta não é minha Ó pessoal, não repita isso em casa Meio Embaixo do fogu Tomar cuidado com Galinha desgraçada Tapete e fogu Pegou, linda Não quero morrer à toa Vou buscar esse cara Vou matar o cara lá e eu pego Tá, vai Vambora Vambora, vambora 8-4 Viramos Viramos bonito Toma cuidado com o pique de janelão primeiro Parei a mira Parar o avanço dele Pegou Pegou 100 de HP Beleza 4x5 Agora é só juntar Fazer um exec B E não tem erro Mesmo que faz Encostou aqui Mirou na porta Chaminé Treidor Fazer um molotov para a esquerda E uma flecha alta Aqui, ó Que eu consigo Passar no canto Nada feio Manga CT? Não tem, né? Nossa, esse Chewbacca Valoriza, Chewb Beleza De um molotov Pro bomb ele vai queimar Pra voltar Cheatei, cheatei Deixa eu ver quantos hits eu dei 117 em 5 hits É tap, tap, tap Eu acho que no último sprayzinho Ele já tava miado Geralmente quando eu vou varar Eu faço assim Seja cimento ali da overpass Que eu faça molotov Vário Tep, tap, tap É no finzinho Nas últimas 10, 15 balas Você larga o spray Especial Errou Mockei base Vou matar lá Minitor, desculpa esse smoke Agora eu pego a nip Vamos nipar Vamos nipar Tem um malpio, ele vai estar mirando lá Agora, calma, vamos voltar É o A e o B A gente pega a rotação dele aqui Vou plantar aberto para a biblioteca Aqui Arco Beleza 10-5 Bom demais Ó, pistolzinho Novamente, mapa muito CT Porém é muito coletivo Se os TRs souberem jogar vai ser complicado Eu gosto de jogar avançando Não deixando espaço para TR Vamos ver como eles vão jogar Três, dois para B Não, não, não vou ficar com esse cara aqui não Ele está muito bravo Caiu com o A Ó, antecipar aqui Mais B Mais B, C4B e um MF Tá São dois aí só Peguei o último Lá para o Tv Tapete Deve ter rushado meio na nossa base Ai, caminho de rato, né? Passei. Se ninguém me espotar aqui, vai ser bonito. Beleza. Passei. Agora eu tenho. Aqui é o AWP que eu tô bem posicionado. Posso correr. Enquanto tem tiro, corre. Lembra? C4-MF. Lembra dessa dica, né? Tem um cara na banana ainda. Tem tiro, pode correr. Tem um cara na banana ainda. Banana em caverna. Meu Deus, não dá pra cair aqui. Que bagulho bugado. Não era assim não, antes. Tem a cara na banana também. Garantimo, garantimo. Fiquei. 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 O que é que o meu amigo faz isso, né? Beleza. Beleza. Chief é solto, o Chief é solto. O Chief é solto. Gosto disso, ó. Muito bom, Chief. Soltinho. Eu vou B essa. Vou B essa aqui. Tô sem utilitária. Faz a guy lá. Se tiver molotov, ferrou. Eu vou tentar ir direto. Nada. Nada B. Tem um caverna ainda. Uma chicotada. Tchiu! Será que o AK2 vem? O que vocês acham? Pessoal da Twitch, será que o AK2 vem ou não? Ou na próxima? Ó, smoke. Fechei a molotov. Passei que nem viram, mano. Aqui já foi. A molotov ainda me baitou bonito. Ó. Passei o fogo. Passei o fogo. Ivo. Ivo. Menos 52 na caverna. Passei o fogo. Ai ai ai. Pra fechar, vai. É. Acho que vem na próxima. Pode ver se o cara for hang. Que alto. Mais duas no mínimo? S mais duas? Aí é demais, hein? Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Será, será, será? Não upamos, galera. Muito bem. Vamos ver as patentes. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Cada vez mais próximo aí de upar mais uma patente. Olha só. Quase tudo AK, hein? AK1, AK2. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri